tem uma coisa aqui no N eu deveria te perguntar o que você não aguenta mais eu não aguento mais, qualquer coisa que tem tua a manchete é sempre alguma coisa, alguma aspa pra falar de legalização de maconha e tudo é uma bela virada às vezes parece que não caminhou nada e parece que você tem que fazer a mesma coisa que você falava 30 anos atrás, uma coisa assim deixa o saco né é gente cara as vezes o cara vem falar nossa cara, ainda tá nesse papo cara, os Estados Unidos já legalizou tudo quanto é lugar, tá ligado a maioria dos estados pra uso recreativo é Europa, sabe acho que a gente tem um pouquinho da vanguarda do atraso a gente foi o primeiro o último país da América do Sul a adotar o ensino público, a gente foi um dos últimos países a acabar com a escravidão sabe, a gente tem um pouco esse país é muito grande muito grande, muito louco então tem essa coisa de manipular a informação mesmo isso cai muito aqui cai muito bem aqui e com rede social cai brabo então, claro enquanto tem esse inimigo o inimigo do comunismo o inimigo das drogas o inimigo da religião esses medos acho que a política é muito fácil de manipular as pessoas então, acho que educação, sabe quando a gente não conhece a coisa é daí que vem todo o racismo toda a fobia xenofobia transfobia homofobia tudo isso vem do lugar de medo do desconhecido o respecto huau bon bom bom